Meu nome é Felipe Erick, sou sócio-proprietário da Sablé Diamante. Na verdade, sou publicitário, trabalhei muito tempo na área de eventos e sempre tive essa paixão por doces. Inicialmente, eu comecei com cursos no Senac, fiz um curso de brigadeiros, depois fiz um curso de doces refinados, sempre com o apoio da professora Socorro, que sempre me incentivou, que sempre gostava das ideias, porque quando eu procurei o Senac, eu já tinha em mente o que eu queria, que era montar uma empresa e que fosse uma empresa diferenciada. Hoje, a loja Sablé Diamante está com um mês e meio de funcionamento, graças a Deus a loja é um sucesso. E eu pude dar oportunidades a também alunos do Senac, que são meus confeiteiros da cozinha. Hoje eu conto com uma equipe de sete pessoas e o Senac fez toda a diferença na minha vida, que foi o meu pontapé inicial. E que hoje eu tive a oportunidade de começar uma empresa e trazer para Fortaleza algo diferente. Um projeto, se Deus quiser, para outras lojas futuramente. E o que a gente quer é isso, é oportunidades, é dar oportunidades e dar sempre o nosso melhor.